Tá com vontade de comer uma sobremesa bem fácil, prática? Vem comigo aprender esse pudim de gelatina de morango que é sucesso. Bora pra receita. Oi, oi, começando um vídeo hoje com uma receitinha feita com gelatina. Já fiz várias enquetes aqui no canal e vocês amam. Eu também gosto, gente. É muita praticidade. E eu quero fazer uma enquete com vocês. Eu quero saber qual receita com gelatina faz sucesso aí na sua casa. Porque às vezes eu não conheço e eu faço aqui no canal, beleza? Então comenta aqui embaixo. E bora agora para os ingredientes. São eles. Dois pacotes de gelatina de morango, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite leite e uma xícara de água fervente. Então bora lá já preparar. Você vai colocar no liquidificador a água fervente e os dois pacotes de gelatina de morango. Aí é só bater um pouquinho até ela dissolver. Em seguida você já vai acrescentar todos os demais ingredientes, gente. É isso mesmo, tá? Acrescenta tudo e vai bater mais um pouquinho. Olha que receita prática. Agora vocês têm que prestar atenção. Você vai precisar despejar em uma forma de pudim, só que antes você precisa untar ela com um pouquinho de óleo, tá bom? Pra ficar nessa altura que eu fiz aqui, eu utilizei uma forma de pudim de vinte centímetros de diâmetro, tá bom? Aí você acrescenta todo o líquido lá dentro. Agora é só você levar a forma pra geladeira. Vai deixar mais ou menos ali umas três horas. E na hora de desenformar, vamos lá. Você vai passar uma faquinha só na parte de cima, tá bom? Você não vai colocar ela até embaixo. Você vai soltando a gelatina só nos cantinhos, também solta ali naquela parte central e aí você inclina a forma. Tem muita gente que não sabe desenformar pudimzinho assim, mas é muito simples. Na hora que você inclina, entra ar. E é esse ar que vai fazer o seu pudim desenformar perfeitamente. Aí você pega um prato com ele também inclinado, coloca bem do lado e vira a forma bem rapidinho. E aí gente, se quiser decorar depois com os moranguinhos, olha que lindão ficou esse pudim de gelatina de morango. E ó, essa receitinha aqui você pode fazer inclusive com a gelatina que você mais quiser. Então pode ser um pudim de gelatina de limão, de uva, de abacaxi, de maracujá, até de tutti frutti. Olha que beleza. Se você gostou dessa receita, deixa o like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa sim o sininho. Porque quando vocês ativam o sininho, vocês recebem as notificações quando tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? E ó, compartilha com todo mundo essa receita, porque é muito fácil de fazer, né? Enquanto vocês olhavam, eu já peguei a minha fatia aqui, gente. Ah, isso aqui é bom demais. Receitinha básica que a gente precisa, né? Beijo, beijo e espero vocês na próxima gostosura. Até mais! Tchau, tchau.